Oi pessoal, isso aqui é a coroa que meu pai deu para minha filha Ela estava bem magrinha na época que ele deu para minha filha Para nós trazer ela foi dura, viu? Ela colocou a bicha dela aqui no curral e foi dando comida, dando ração, milho, mandioca, palma Ela deu uma emagrecida porque ela estava na manga ruim Agora colocou aqui de novo Minha filha colocou o nome dela coroa O que vocês acham? Será que ela é coroa mesmo? Quantos anos vocês dão para essa vaca? Comenta aí Aí está aí com essa coroa dela aqui no curral Hoje ela vem da comida, cuidando Olha a coroa Ela colocou o nome muito feio, né, coitada? Chama a coitada de verra Coroa Coroa, né? Ei Ela já entende a coroa, não que ela está lá grita, coroa Ela vem Essa coroa ela já sabe que ela está Olha a coroa aí, galera A coroa aí, galera O Zerrinho é malandro, deitou aqui de joelho e sal, passou para o bairro do Arama A bichinha está danada na cerca E é isso aí, pessoal Curte, comenta e compartilha a vida no sertão aqui, almoçando para vocês no meu dia a dia aqui na roça Bora comigo, trabalha É, meu pão, sabe que eu já limpei, ó Quintal todinho aqui Isso aí, meu pão, a gente tem que limpar, né? Se querer cunha tem que plantar, tem que limpar, tem que cuidar Conta para mim de onde vocês estão assistindo meus vídeos, deixa nos comentários E é nóis E é nóis Experím Hostias E é nóis